Fala, galera! Na edição de hoje, do álbum dos presidentes, a história dos nossos presidentes da república, como foram contados pelos repórteres e cronistas do Jornal do Brasil, o golpe militar de 1964, na abertura do ciclo dos militares. Nesse episódio, nós vamos falar do golpe militar em si, que é marcado basicamente por três personagens. O governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, o marechal Olímpio Dênis e o general Olímpio Mourão Filho, um personagem que você já conhece aqui do nosso canal. O general Olímpio Mourão Filho, que se auto-intitulava uma vaca fardada, foi aquele capitão nazista que nos anos 40 escreveu o Plano Coen, uma detalhada conspiração comunista de tomada ao poder que só tinha um detalhe, era completamente falsa. Só que tem sido usada como base desde então para os mais absurdos discursos anticomunistas no Brasil mesmo quase um século depois. Na madrugada do dia 31 de março para 1º de abril de 1964, as tropas militares do general Olímpio Mourão Filho, sediadas em Juiz de Fora, iniciaram sua marcha para o Rio. O governador Carlos Lacerda mobiliza a PM Carioca para atacar os fuzileiros navais caso estes resistam e resolvam defender o governo, o que acaba não acontecendo. O governo americano tem participação ativa no movimento e apoia os golpistas por meio da Operação Brother Sun. Ela consistia, e eu vou ler porque é tanta coisa que não dá para decorar, no envio de 100 toneladas de armas leves e munições, navios petroleiros com capacidade para 130 mil barris de combustível, uma esquadrilha de aviões de caça, um navio de transporte de helicópteros com a carga de 50 helicópteros com tripulação e armamento completo, um porta-aviões classe Forrestal, seis Destroyers, um encoraçado, além de um navio de transporte de tropas e 25 aviões C-135 para transporte de material bélico. Se o golpe não tivesse dado certo, os americanos teriam invadido o Brasil, já que a sua quarta frota estava nesse momento fazendo exercícios no litoral entre o Rio e o Espírito Santo. Mas da parte do governo, não houve qualquer iniciativa de se opor aos participantes do golpe. O dispositivo militar de Jango ruiu completamente como um castelo de cartas, embora o presidente tivesse sido pressionado a ter uma posição mais incisiva de resistência ao golpe. O Brasil iniciava ali, um triste período de sua história que duraria mais de 20 anos. Música Música Música